Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Conjuquima, categoria Banda Marcial com Evoluções, município Alagoinhas, fundada em 1º de agosto de 1995, presidente Roberto Rocha, regente Roberto Rocha, instrutor de linha de frente, trabalho coletivo, Mó, Carleano e Valéria, dirigentes, Jandelson de Souza e Juvanice Paixão, repertório Viva la Vida, um tributo ao rei do pop, Michael Jackson. Agradecimentos a Deus, a todos que colaboraram direto e indiretamente para o que é Alda Fonjúquima não seja destruído, especialmente a Roberto Veloso do Prêmio Fã, Prêmio Nobel Familiar. E com vocês, Fonjúquima em Juntamento! Gol! É, velho! Servo para ele! Tenha reverente, peiga o! Checo! Pedra! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.